Tome esse shake na sua janta e fique saciado por muito tempo E para começar o nosso shake, coloque no liquidificador 200 ml de leite 1 banana picada 1 colher de sopa de minhaça dourada 1 colher de sopa de chia E 1 colher de sopa de aveia em flores Bata por 2 minutos Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receitinha E deixe o seu like Se preferir, você pode colocar gelo e olha só como ficou o nosso shake Bem cremoso e fica bem gostoso É uma ótima opção para você substituir a janta ou então o café da manhã Te dá uma saciedade por bastante tempo por conta da linhaça e da chia Se você gostou, já compartilha esse vídeo com as amigas Deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau